Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Espero todos vocês estejam todos bem, a pro também tá bem, graças a Deus. E na aula de hoje a gente já vai começar a aula aí com um exercício referente à aula passada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente tá no grupo 6, experimentando outras formas e outras cores. Então, a gente vai iniciar com esse olho vivo, né? É um exercício onde vocês vão observar a imagem e aí vocês vão completar as frases aí. Então, ó, as cores usadas no quadro O Poeta, de Gustavo Rosa, são vivas e muito alegres. Com base em tudo que você aprendeu até agora, formas e cores complementares, faça uma análise da obra e responda aquilo que se pede. Em seguida, pinte as figuras de acordo com a tela que foi aqui reproduzida. Então, vocês vão responder aí as alternativas, né? Qual é a cor do boneco que o poeta está usando? Então, vocês vão observar, voltar na imagem e observar que cor que ele tá usando, né? O vermelho, né? E aí vocês vão responder. Essa cor é primária ou secundária? Vocês já sabem, né? O vermelho, ele é o quê? Qual é a cor complementar do boné? Então, o verde. Porque se o boné é vermelho, a cor complementar dele é o verde. Então, vocês vão ter que, de repente, voltar aí a apostila um pouquinho para poder responder essas alternativas. A camiseta do poeta é formada pela cor branca. E qual outra cor? A cor verde é complementar de que cor? A gente acabou de responder. Se você pudesse trocar as cores da camiseta, por quais trocaria? Isso daí é uma resposta pessoal. Vocês vão colocar a cor que vocês mais gostam, que vocês gostariam de colocar. Você acha que se a camiseta do poeta fosse só de uma cor, seria mais interessante e por quê? E aí vocês vão responder. Se vocês acharem que não, vocês colocam que não. Se vocês acharem que sim, aí vocês vão colocar o porquê que vocês acham que seria mais interessante se fosse uma cor só. Quais as cores usadas na bicicleta? Se você pudesse mudar as cores das rodas, qual escolheria? Também é uma resposta pessoal. Vocês vão colocar aí a cor que você gostaria de colocar. A mistura da cor da roda com a cor amarela resulta em qual cor? E aí vocês vão responder. A cor da calça que o poeta está usando é primária ou secundária? Vocês também já sabem. Ela é cor complementar de qual cor? Se vocês não souberem responder, vocês podem voltar e aí vocês vão responder. A mistura da cor da calça com a cor azul resulta em qual cor? E aí também vocês vão responder. Então, todas aí que vocês não souberem, vocês voltam a apostila um pouquinho na página 92, 193, que vai ajudar vocês a responderem aí essas alternativas. E aí, brincando de inventar, Gustavo Rosa expressava suas ideias sobre o mundo com muita criatividade, desenvolvendo um estilo próprio para elaborar seus trabalhos. Nessa obra, o gato é pintado com listras e com formas geométricas bastante acentuadas. O resultado é uma obra divertida e engraçada. Com as pinturas desse artista plástico, você pode perceber o quanto é possível transformar o mundo por meio da arte. Ou seja, com cores e formas, os objetos e as imagens podem ser alterados e inventados conforme o que queremos representar. Então, está aí a imagem, né? A obra do gato. Vocês vão observar. E aí vem a atividade. Expire-se nessas imagens para representar o seu gato. Use muitas cores para fazer um gato diferente e bem divertido, como os gatos de Gustavo Rosa. Então, nessa atividade, vocês vão criar o seu próprio gato aí, colocando as cores bem coloridas, bem divertidas. Faça um gato bem diferente, bem bacana, bem engraçado, bem divertido. E nessa outra atividade, pela arte, é possível um gato ser colorido, um campo seco se tornar verde e um céu cinzento se tornar azul. A seguir, apresente duas paisagens iguais, usando as cores e sua criatividade. Transforme uma em um dia chuvoso e a outra em um dia ensolarado. Então, vocês vão criar aí a imagem de vocês. No caso dessa daqui, é um dia ensolarado. Então, vocês vão fazer o céu, vocês vão fazer o sol, vocês vão pintar com as cores bem coloridas, bem bonitas, né? Para dar uma vida. E nessa outra, um dia chuvoso. Então, vocês vão fazer aí a chuva, né? Vocês observam que é a mesma imagem, porém, vocês vão pintar aí com as cores. O que vai diferenciar nessas imagens são as cores que vocês vão utilizar, né? E também a questão do tempo, né? Que um vai estar ensolarado e o outro vai estar chuvoso. Então, um dia chuvoso, muitas vezes, é um dia mais acinzentado, é um dia mais escuro. Já o dia ensolarado, tem que ter sol, tem que ter luz, né? Então, vocês vão jogar, fazer esse jogo com as cores para poder representar essas duas imagens. Então, é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre as cores, né? Que estão aí no nosso cotidiano também, no nosso dia a dia. Um grande beijo no coração. A Prota morrendo de saudade. E até a próxima aula. E até a próxima aula.